Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Wash Baby, aqui mais uma vez no canal. Peço desculpa a vocês por estar um pouco ausente devido a alguns problemas que todo mundo tem, porque temos uma vida particular fora do canal também. Bom, eu vim aqui hoje para falar sobre o apresentador Silvio Santos, que agora, neste domingo, para quem assistiu no dia 9, ele teve a presença de duas convidadas no programa dele, num jogo, que seria a Cristina Rocha e Liliane Boaventura. Para quem é assíduo do SBT e conhece a veterana Liliane Boaventura, é desde a década de 90 que ela teve programas no SBT. E Silvio Santos acabou fazendo várias brincadeiras com elas, e uma delas que é ex-cunhada de Silvio Santos foi ignorada, Liliane Boaventura, junto ao programa. Ele dava mais atenção a Cristina do que a Liliane Boaventura. Isso ficou um climão, para quem não sabia. Lá na plateia e para os telespectadores, não souberam quem era a rival de Silvio Santos. Mas, na verdade, ficou um clima muito tenso neste domingo, dia 9. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, referente ao nosso querido Silvio Santos, que no programa dele vem sempre causando suas polêmicas, mas ele tem direito pela idade que ele tem, pelos programas que são dele, do jeito dele, e ele trata as pessoas do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer. Não é, Silvio? Pois é, gente. Só quem trabalhou, quem conviveu com o Silvio, é que vai saber exatamente como ele é. Mas eu não estou aqui para fazer críticas sobre o Silvio Santos, a não ser passar o que a gente sabe sobre as reportagens através dos artistas, e o que acontece no dia a dia, para você que está aí do outro lado me seguindo. Obrigado por estarem comigo, e até um próximo vídeo. Um beijo. Wash Baby. Não se esqueçam de dar um joinha, compartilhar nas redes sociais, e continuar aqui comigo, fazendo parte dessa grande família, que nós já estamos subindo a cada dia. Eu desejo a todos vocês, tudo de bom, e um forte beijo.